Ele podia passar a noite rapaz E já é de manhã Tô aqui com essa coisa Essa coisa Ovo O quê? Não, 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 pera aí Minha obra-prima, pera aí Sucata e arte Arte Ah, esquece, esquece Já era Ah, vem Ei, eu pensei que tava com problemas Eu tive que fugir daquele cara que tá na minha casa Eu levei olhos pra enganar ele Eu ralei muito pra ver até o que você manda ele fazer Escultura Sistemas prontos Cinco, quatro, três, dois, um Lança Ah, cara, a gente tá calmo Bem-vindo ao centro de Calmópolis População Nós Isso pra um lugar menos evidente? Que tal o lago? Tá legal Ah, cara, vem com a gente, vai ser divertido Mais Ô, Jim Olha só Não, obrigado Seu medroso Pode cair Ah, cara, vem É lindo, né? Ei, olha É um cervo Vamos chegar mais perto Ó, cara! Pule, vem Vem, vem Ava Vem Crap Vem 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 Bom, eu acho que ele resolveu... Ah, não! Está morto. Não faz isso! Está morto, entendeu? Eles atiraram nele com aquela arma. Ei, o que foi? É... Armas matam. Eu sei que você se lamenta pelo servo, mas não foi sua culpa. As coisas morrem. Faz parte da vida. É ruim matar. Mas não foi sua culpa. As coisas morrem. Faz parte da vida. Mas não é ruim morrer. Você morre. Bom... É... Um dia. Eu morro. Eu não sei. Você é de metal. Mas tem sentimentos. E você pensa nas coisas. Isso quer dizer que você tem alma. E as almas não morrem. Minha mãe disse que é uma coisa que existe dentro das coisas boas. E que a alma dura pra sempre. Não tem tanta coisa. Como é que você procura no robo? Palão todo morrer. Não vai ficar bem longe. E eu sei. É um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Está atrasado para o jandar.